Chega no seu carro no meio da multidão e liga o som Sai, sai, sai! Não me ligue a cobrar no celular Se quer me conquistar, se quer me namorar Esse garoto emitindo um playboy Vem jeito de bacana, lembrando Só quer se divertir De treinos do carro no meio da multidão e liga o som Sai! Pedraço de bref, pedraço de janequine Pedraço de mau caminho, é pura sedução As meninas já tão passando mal Vamos, eu te quero mais Medi meu telefone e disse que eu era linda E disse, mas ainda queria o meu amor Pelada, não se ia ficar Celular, se quer me conquistar, se quer me namorar Não me ligue a cobrar Celular, se quer me conquistar, se quer me namorar Esse garoto emitindo um playboy Tem jeito de bacana, tem grana Só quer se divertir Chegando no seu carro no meio da multidão E liga o quê? Uh! 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 Pedraço de bref, pedraço de janequine Pedraço de mau caminho, é pura sedução As meninas já tão passando mal Com o preço de quero mais Pediu meu telefone e disse que eu era linda E disse, mas ainda queria o meu amor Pelada, não se ia ficar Com nada a cobrar Celular, se quer me conquistar, se quer me namorar Não me ligue a cobrar Celular, se quer me conquistar, se quer me namorar Celular, se quer me conquistar, se quer me namorar Celular, se quer me conquistar, se quer me namorar Celular, se quer me conquistar, se quer me namorar Não me ligue a cobrar Celular, se quer me conquistar, se quer me namorar O que é isso?